Por você, música de Sérgio Júnior e Thiago Silva Por você, valeu a pena ter amores passados Por você, também valeu a pena ter me enganado Por você, sou transparente até com os meus defeitos Por você, desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você, a segurança do meu mundo por nada Por você, eu posso ser o acostamento da estrada Por você, escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escondo só pra te ver aparecer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que valia meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Só por você Por você, valeu a pena ter amores passados Por você, também valeu a pena ter me enganado Por você, sou transparente até com os meus defeitos Por você, desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você, a segurança do meu mundo por nada Por você, eu posso ser o seu acostamento da estrada Por você, escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bondo Me escondo só pra te ver aparecer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que valia meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Por você, aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que valia meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valesse a pena morrer Só com você Só com você Música Música Amém.